Flip Skater E ai galera e adrião de novo aqui do canal Trazendo para você mais uma análise do compensa ou não baixar Hoje, Flip Skater Um game de skate Na verdade você fazer manobras em skate no melhor estilo Tony Hawk Logicamente bem adaptado para o celular É um jogo em 3D para você jogar casualmente Eu achei particularmente que compensa muito baixar esse game Até porque ele é um joguinho rápido, um joguinho dinâmico E ai você acaba jogando naquela hora que você está no tédio, que você está parado no ônibus Ou esperando alguém sair de algum lugar em uma consulta médico ou algo do tipo E ai você consegue jogar um pouquinho e se divertir com ele Certo pessoal? Bem, se assistiu até aqui Agradeço por ter ouvido minha singela opinião Vou deixar você ir um pouquinho com mais imagens do Flip Skater E espero que você se inscreva no canal Deixe seu comentário de algum jogo que você queira saber E deixe aquele seu joinha para incentivar mais o canal Muito obrigado e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!